oi irmãozinho tá no mapa velho isso eu já morri nossa vou morrer atrapada velho na entrada da da puriade na escada sabe quando a puriade não da puriade não não tem fute velho nossa não tem tudo e aí e aí e aí e aí e eu acho que eu bati umas 10 potinhas e trapada ali ó naquela naquele corredor nossa banda acho que eu bati muita potinha velho nem nem vai compensar se eu não trocar uma espirituidade é um perdoante nossa eu não sei como eu não morri de dó tá se o bicho me desse me dando assim dia eu ia morrer de besta mano nossa 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 não perdeu o seu filme favorito recarregar aqueles divas no free fire ou então aquela esquina o seu jogo preferido conte com a gente do rei dos coins acesse agora link na descrição e blackjack está realizando um sorteio grátis de um golden helmet para participar é muito simples o O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra para o meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon. Melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Não tem nada. Não, é uma caixa. O caralho, me suja, me suja, me suja Caralho, baranho, caralho AAAAAA, misericórdia Eu me perdoe, mas farto Baranho, caralho Meu Deus, o cara tem muita sorte, como pode ter tanta sorte aqui, mano? Caralho, caralho Esse é o bicho mesmo, hein, doido Que isso, irmão, 200 pila? Aqui é do respaldo do cara, né, mano? Nem bate, vai tomar um TED aqui, irmão Eu não sei onde que é o nosso resp, velho É aqui pra direita, Rafa, full direita, mano Full direita, tá ligado? Nossa, tá tendo invasão de bocão Nossa, a casa caiu, padrinho Nossa, tio É FBTT, mano É base, é base, mano, é base, base Base, base A casa caiu, tio Cê é louco, que isso? Vaza, foge, irmão Foge Corre Eu não sei como eu não morri, mano Eu não sei o que aconteceu, velho Acabou a praia? Por que que ele tá falando isso? Ai! 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 Eu fui dar res nele Pra que que ninguém me falou isso? Pra que que ninguém me falou que ele tinha caído? Ele já morreu Ai, eu não escutei que ele tinha caído, mano Eu fui dar res nele e ele... Ele morreu? O outro tá 150kk e... Não tem status Padeceu Nossa! Aliás, teeda Vai, tá, mora mora Vai Um, dois, três, quatro, cinco Ahê, fudindo, e garalho Me chupa meu ovo, garalho Agora calmei Caralho Valeu, valeu Concento Filiem Olha, eu", eu vou mandar mensagem de Tembro Jouu eu vou deixar o 7 de sempre aqui calma ai filha da foda não permaneci ai a porra ai top ai caralho ai porra valeu valeu porra ai sim puta que pariu demorou mais vezes demorou mais vezes é isso e ai o 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